Quem disse que fazer contas não é divertido? Um projeto do Departamento de Ciências Exatas da UFLA tem despertado a curiosidade e estimulado os jovens a aprender mais sobre essa ciência. No UFLA, na comunidade de hoje, vamos mostrar como foi a Maratona de Matemática, evento que mobiliza estudantes das escolas estaduais de Lavras. Vamos lá? A Maratona foi uma das atividades propostas pela terceira edição da Semana da Matemática, evento que acontece anualmente na universidade e contou com a participação de mais de 30 alunos. A professora do Departamento de Exatas da UFLA, Graziane Sales, fala da importância dessa gincana. É aproximar os alunos do ensino médio, da rede pública da cidade de Lavras, à universidade. Então, a Maratona consiste com jogos de raciocínio lógico e a matemática apresentada de forma lúdica, para que os alunos percebam que a matemática pode ser muito divertida. Participaram da Maratona os alunos da rede estadual de ensino de Lavras. Laysa e Joyce, que estão no segundo ano, falam da experiência em poder conhecer e vivenciar o ambiente universitário, e já fazem planos para o futuro. Porque eu acho muito importante participar dos eventos que a escola propõe, porque principalmente vai estimular o aluno a querer ser mais participativo nas coisas. Eu acho muito importante a gente ter esse contato com a faculdade, ainda mais que é algo que os alunos do ensino médio tenham uma certa preocupação, para ver como que é, então acho que manter esse contato também é muito importante. Vou pegar matérias com cálculos, mas eu quero fazer mais engenharia. Engenharia, ou seja, a matemática não vai sair da sua vida. Não, não. Até porque é uma matéria que não tem como, né, tipo, sair da nossa vida. Matemática é muito importante. Em tudo que você faz, ela está no seu dia a dia. O sonho do professor de ensino médio, de fato, é trazer os seus alunos para a universidade, para as suas profissões, para escolher o seu projeto de vida. O envolvimento é maior, porque eles começam a ser desafiados de uma maneira diferente, né. Não só sala de aula, quadro, giz, caderno, né, mas começam, né, a trabalhar em equipe, começam a despertar outras maneiras, que talvez dentro de sala de aula, com conteúdo, simplesmente a gente não consegue atingir. A semana da matemática da UFLA vem ganhando espaço. Além da maratona, diversas outras atividades são desenvolvidas, divulgando assim o ensino e a pesquisa, dessa ciência que ainda é vista como bicho de sete cabeças. Nessa semana, acontecem várias atividades de extensão, pesquisa e ensino. Nesse ano, a gente tem sempre as palestras dos professores externos, a gente tem professores da USP, da UFSCar, da UFSJ, da UFMG. E nesse ano também, a gente, junto com o pessoal da Olimpíadas, a OLM, Olimpíadas Lavrense de Matemática, a gente elaborou um projeto, que é a primeira maratona da matemática, que traz os alunos das escolas estaduais, convidamos alguns alunos, algumas escolas, para fazer uma gincana e fazer parte da nossa Semana da Matemática, deixá-la mais completa, com relação a trazer a comunidade, aproximar a UFLA da comunidade, e também deixar a matemática mais atraente para os jovens. Essa é a ideia da Semana da Matemática, nessa parte de extensão, e também da Olimpíada Lavrense de Matemática. A gente quer que os alunos das escolas percam esse medo, de achar que a matemática é só uma fórmula, tem, precisa de fórmulas para resolver, e basta você simplesmente usar o seu raciocínio lógico para encontrar soluções. A equipe vencedora foi premiada com um rodízio de massas em um restaurante da cidade, e a vitória foi uma surpresa. Os alunos vencedores contam como foi passar por essa experiência, que trouxe diversão e motivação. Eu nem achei que nós iam ganhar, não, mas nós só foi passando, 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 aí depois, na hora que estava na final, eu só queria ganhar, só. Foi bem interessante, porque no começo, eu estava até meio com medo do que ia acontecer, né, porque eu não sabia direito como ia ser. Poucos alunos quis vir, na verdade, na minha sala, eu acho que só uns 3, 4 alunos que quis. Então, tipo, chegar lá falando que você ganhou, falando a experiência que você teve, participar do primeiro torneio, vai ser muito bom. Vai ser interessante compartilhar essa ideia, como é que foi, o pessoal divertiu até, apesar de estar na competição. A estudante de graduação, Bárbara Cristina, já participou das outras edições da Semana da Matemática, e dessa vez, teve a oportunidade de atuar na organização da maratona. Para ela, esse envolvimento com o evento só traz benefícios. Dá uma contribuição para a nossa formação, que é a formação de professor, porque a gente está tendo contato com professores externos da UFLA, os professores internos e com os alunos, vendo metodologias que a gente pode abordar na realização da nossa atividade, da nossa atuação como professor. Utilizar os números para gerar conhecimento e trazer integração entre comunidade e universidade. Esse é o objetivo da Semana de Matemática, que chegou à sua terceira edição na UFLA. Eu fico por aqui, para aprender mais um pouquinho.